Música Embora do seu país sem uma vontade própria, geralmente não é bom, né? Digamos assim, mas eu creio que ele volta um pouco mais racional sobre a vida que ele está vivendo, as coisas que estão acontecendo E um pouco mais de amor e cuidado com a família, um pouco mais de proximidade, tentando buscar esse elo De uma coisa que ele tanto sente falta e depois, tanto tempo distante, está voltando para poder matar essa saudade e ver o que está acontecendo no redor Os personagens passam por grandes mudanças na série, de vida mesmo, mas Sarah muda completamente Agora ela volta uma policial, acho que ela pega aí essa vocação da família Afonso, de pai, irmão, marido, policiais E assume as... eu digo que ela pegou as rédeas da própria vida, parou de ficar ali o tempo todo se preocupando com o que o irmão está fazendo E foi cuidar da vida dela, do filho e se encontrou na profissão de policial também O trabalho dessa proporção é um divisor de águas para mim, até mesmo porque o Mikael foi um presente O que o Júnior falou é que quando ele pensou em mim, ele escolheu especialmente poder retribuir dessa maneira E o trabalho é fazer um sucesso tão grandioso como esse, com certeza, influencia tanto na carreira quanto em mim como ator Que me ensina bastante, mas eu não gosto de armas O que eu mais sou apaixonado por essa série é que primeiro, a atmosfera Falar sobre política, sobre realidade, sobre o Brasil que realmente existe Segundo, pessoas pretas ocupando cargos de poder Na história da TV brasileira, nunca teve uma personagem trans no nível hierárquico que a Giovana é Então pra mim isso é um presente enorme A Giovana é trans, mas ser trans não é o ponto de partida da história dela A primeira temporada, se fosse falar de vilania, ele só apronta no final, no final, no final 45 minutos do segundo tempo, né? E joga a culpa pra cima do Mikael E aí por isso o Mikael tem que fugir do Brasil O Mikael volta, né? Pra meio que se vingar um pouco disso E enquanto isso eu tô aprontando Tô aprontando, porque ele tira... qualquer pessoa que possa passar pela frente dele E dificultar o projeto dele de poder, ele tira Ele derruba É um trator E ela tem muito de mim, porque eu sou a pessoa também que quando acontece alguma coisa Aconteceu, eu ressignifico aquilo e vamos dominar aquilo Isso não vai passar por cima de mim, eu que vou passar por cima daquilo Eu sou muito... do que as coisas ruins que a gente passa A gente tem que tirar alguma coisa mínima daquilo ali Pra fazer com que eu me reerga e não passe por aquilo de novo, minimamente Que isso seja pelo menos uma escola O Arcângel Renegado, eu tenho certeza que ele é o divisor de águas da minha carreira Porque eu sei de coisas que vão acontecer pra frente Que eu não posso falar ainda, mas que eu tenho certeza que é uma virada inesperada E tão inesperada e tão esperada por mim na minha carreira Então eu tô muito feliz com a Paloma A minha participação era pra ser... eram duas cenas na primeira Não tinha essa pretensão dela continuar, muito menos ir pra segunda E eu continuei Cara, é só comprovação do que eu já sei há 10 anos Que é uma baita atriz Que tem um caminho imenso pela frente De lindos trabalhos E esse aqui, eu sempre falei O Arcângel Renegado, quando ela entrou Eu disse pra ela que esse trabalho ia ser um divisor de águas Na carreira dela A gente falou, né, Lu? E eu tenho certeza que é isso que vai acontecer Porque a cara é uma atriz completa Bem discreta, né? Mas foi assim, proposital vir mais solar Porque Sara já passa por tanta coisa Vocês vão ver Então eu falei, não, eu vou ao oposto de Sara É isso Eu tô muito feliz, né? E tenho muito orgulho Sabe, eu tenho uma coisa que eu uso aqui Que é as tênis da vida Que é o seguinte Eu acho que nessa guerra O meu bom play é a Davi E tá lutando contra o Golias E como eu sou simpático a Davi Eu tô do lado de cá Obrigado Todo mundo falando O Arcângel